Hoje é dia 2 de julho, dia de São Bernardino Realino. Saber administrar as coisas sagradas é também um dom especial concedido por Deus aos cristãos. Nossa religião, cuja raiz é o mistério da morte e ressurreição de Jesus, também é formada pela dimensão humana e histórica. Por isso, saber administrar os recursos humanos e materiais com um coração honesto e justo é uma tarefa profundamente evangélica. Rezemos hoje por todos os administradores cristãos, para que sejam honestos e tenham Cristo como modelo de administrador fiel das coisas do Pai. Antes de contar a história de São Bernardino Realino, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas orações, reflexões e histórias. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos queridos. No final do vídeo, não esqueça de comentar o que achou sobre a história do santo e também me diga como que você se sentiu com a oração de hoje. Bernardino nasceu no dia 1º de dezembro de 1530, numa família rica e nobre da ilha de Capri, em Nápoles. O jovem Bernardino aprofundou-se nas ciências humanísticas, formando-se em filosofia, medicina, direito civil e eclesiástico. Com 25 anos de idade, enveredou por uma carreira administrativa sob a proteção do governador de Milão, um cardeal amigo de seu pai. Bernardino foi prefeito, advogado, fiscal, auditor e tenente de Nápoles. Em 1564, gravemente doente, Bernardino faz uma profunda experiência de Deus e abandona tudo para ingressar na vida religiosa. Aos 35 anos de idade, Bernardino foi ordenado padre jesuíta. Além de continuar o trabalho social em favor dos pobres, tornou-se o evangelizador e confessor. E em 1574, foi enviado a Leste para fundar um colégio jesuíta, onde exerceu o apostolado durante 42 anos. A sua atuação na comunidade foi tão vital para todos que, quando estava no seu leito de morte, ele se viu cercado pelo conselho municipal, pedindo sua proteção eterna para a cidade. Ele morreu aos 86 anos de idade, no dia 2 de julho de 1616, em Leste. São Bernardino é o padroeiro das cidades de Leste e Capre. Oração Senhor meu Deus, pelos méritos de São Bernardino, eu vos peço hoje pelos educadores, administradores e pessoas constituídas de poder. Rogo-vos de maneira particular pelas famílias onde os pais são os primeiros educadores e formadores das crianças e jovens. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para não perder nenhuma de nossas reflexões, orações e histórias. Deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos queridos, comenta aí o que você achou da história. Não esqueça de orar com muita fé. Até amanhã!